E o nosso bate-papo agora é com Tito Estanqueiro, diretor Superintendente em exercício do SEBRAE aqui em Mato Grosso do Sul Vamos falar sobre as discussões envolvendo O primeiro fórum RCN De Economia, marcado para 28 de junho no Aliançados Arena Uma tarde voltada para Interação, apresentação e discussão De conteúdos em conexão Com nomes renomados do setor Tito, obrigada Pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande, bom dia pra você Bom dia Daniel Bom dia ouvintes da CBN Campo Grande É um prazer estar com vocês Tito, eu começo Te perguntando sobre os rumos Da economia, até porque O fórum vai discutir Esse tipo de situação Então o que a gente pode esperar Para a nossa economia, tanto aqui Em Mato Grosso do Sul, quanto para o país Nos próximos meses Bem, vamos lá Em relação a economia do Sul Mato Grosso do Sul Eu acredito que ela está no bom caminho Nós temos tido um esforço muito grande Da parte do governo De atrair novas empresas Para investir no Estado E isso significa Mais geração de emprego E renda Nós temos Obviamente Uma quebra Talvez da safra Não é? Em função Das intempéries Que houve Mas isso aí Creio que não vai Impactar No global Da nossa economia Acho que nós temos Uma economia robusta Uma economia Que vem crescendo mais Que Portanto O resto do Brasil Como os números Demonstram Agora Em relação ao Brasil Nós não podemos deixar De comentar Que é um ano político Um ano de eleição E nós tivemos Portanto Necessidade O governo De puxar A taxa de juros De elevar a taxa de juros Para conter o pico Inflacionário Ok É É sempre delicado isso Mas acredito que o governo Está tentando fazer Da melhor forma No sentido De evitar Que a inflação Permaneça Portanto Eu tenho uma perspectiva Que a partir agora De setembro Outubro Todo esse esforço Do governo No sentido De elevar a taxa de juros Vai resultar Numa Numa contenção Portanto Da Inflação E a economia Volta a crescer Os dados Da economia brasileira Apresentados recentemente No encontro De dados Mostram claramente Que a nossa economia Está sobressaindo Em relação Às demais Economias Nós estamos saindo De um período Digamos que eu diria Pós pandemia Então estamos muito bem Do ponto de vista De equilíbrio Da nossa Vívida Interna Não é Só mesmo a inflação Que está criando Para a gente Que teremos a realização Do primeiro Fórum RCN De economia No dia 28 de junho Sob comando De Natuza Neri Considerada Uma das mais influentes Jornalistas brasileiras No meio político E econômico O fórum vai contar Com a participação De Zeina Latif Antônio Maciel Neto E Alexandre Mendonça De Barros De Barros Executivos E consultores Renomados Na economia brasileira E internacional Por que na sua opinião Uma discussão Como essa Aqui em Campo Grande É importante Eu diria que é fundamental Na hora que o grupo Da RCN Promove uma discussão Desse nível Com pessoas Da nossa Digamos que Do eixo Que eu diria Brasília Rio São Paulo Que tem conhecimento Mais profundo De tudo O que está acontecendo Hoje na economia Não apenas brasileira Mas na economia mundial A gente vai Portanto Pautar Uma ótima oportunidade Para que os empresários Sejam eles Da média E a grande empresa Mas também Os pequenos negócios Como é que está o cenário O que é que poderá Vir pela frente Aí pensando Que vamos ter Portanto Um ano De eleição Em outubro Com a possibilidade Do segundo turno No final de outubro E isso Vai impactar Já em 2023 E o empresário Precisa da informação Precisa desse conhecimento Para que? Para a melhor tomada De decisão Em relação ao negócio dele Então assim Eu acho que a gente Está fazendo Neste momento Aí O grupo RCN Contribuindo De sobremaneira Para dar Suporte A tomada De decisão Do empresário Para a gente Encerrar Tito Que tipo de oportunidade Dá para enxergar Em um momento Econômico Como esse? Olha Num momento Econômico Como esse Eu acho Que quem ficar parado Vai ser atrupulado Por aqui Acho que vão tomar A decisão Eu sou daquela linha Nem podemos ficar Parados Esperando O que vai acontecer Mas também Não podemos ser Muito Arrojados Agora Numa economia Diversificada Como é a economia Brasileira E falando Mato Grosso do Sul A gente tem Inúmeras oportunidades Onde há possibilidade De agregar valor Nós somos um estado Produtor De proteína Seja animal Seja vegetal Temos oportunidades Na bioeconomia Então assim O empreendedor Tem que tentar Ver qual é a tendência Que está vindo aí E apostar O SEBRAE Apoia os empreendedores No sentido De eles Melhoram A decisão Em relação A algum tipo De negócio Que queiram abrir Ok Através De uma avaliação Do negócio Que eles pretendem abrir E está sempre disponível Para ser uma Uma entidade No sentido De trazer As tendências Para que Os nossos empresários Possam melhor Aferir Eu não queria Focar especificamente Mas se me permite Eu diria assim Nós estamos aí Com um grande investimento No estado Em Ribas Rio Parvo Isso é um Volume De 19.3 bilhões De negócios Que obviamente Vão impactar A nossa economia Submato de docência Então um empresário Que é astuto E que já tem Algum conhecimento Ele deve estar Atento a essas oportunidades Porque isso significa O que? A abertura de mercado Então é muito importante O empresário Está sempre Buscar a informação Buscar esse conhecimento Buscar portanto A melhor informação Para a melhor tomada De decisão E aí o SEBRAE É parceiro Dos pequenos negócios No Mato Grosso Sula está aí Junto com As mais Entidades Que compõem O nosso Conselho Do SEBRAE O Conselho Livrativo São as federações Os bancos Apoiarem O desenvolvimento Da economia Sul Mato Grosso Tito Estanqueiro Diretor Superintendente Em exercício Do SEBRAE Aqui em Mato Grosso Do Sul Conversando com a gente Aqui no Jornal CBN Campo Grande Muito obrigada Pela sua participação Um ótimo dia Para você Eu que agradeço A oportunidade E um ótimo dia Para todos 9 horas e 26 minutos Em Mato Grosso Do Sul